Boa tarde, quarta-feira, 6 de novembro de 2013. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Rosa. Ô Rosa, aumenta o volume aí do seu televisor. Tô falando com você mesmo. A Rosa, ela cuida de um cachorro, é babá de um cachorrinho aí. E ela acompanha o nosso programa todos os dias, centro de São José dos Campos. Ela e a patroa, nesse momento ali no sofá, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado aí a vocês, viu? Muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por permitir a entrada do nosso programa, da nossa equipe toda aí no celular. Obrigado, gente. Vem pra cá. Quatro homens roubaram dois caminhões basculantes e um caminhão pipa. Um caminhão tanque, na verdade. Isso aconteceu nessa madrugada. Em São Bento, Sapucaí, vieram pra São José dos Campos achando que tava livre, né? Negativo. Eles foram encontrados na zona norte de São José dos Campos. Os APM conseguiam localizar os indivíduos. E aí houve perseguição. Um deles foi preso em flagrante. Os outros três fugiram em direção à Dutra. Imagens que vocês acompanham aí. Tinha dólar, HT pra entrar em contato com os outros comparsas. Na perseguição, em Jacareí, conseguiram, portanto, fazer a prisão desses indivíduos aí. E aí a gente vai acompanhando aí os detalhes, né? E olha só. A foto do caminhão aqui. Os caminhões, cada caminhão desses custa 90 mil reais, ó. 90 mil conto. Cada caminhão desse aí. E aqui, esse aqui é o basculante que o MacGyver conseguiu captar as imagens lá na hora. Em frente ao DP, olha aí. E eles vão entrar nesse carro aqui, já, já. Escolta, olha só. Parece São Pedro, né? Com um monte de chave pendurada ali. É brincadeira, hein? Ele e Luizinho Correria. Responsável em levar os lambões embora. Até dólar tem. Estão abrindo a grade ali pra tirar os lambões. Aí vem eles. Especial... Não, esse é o Correria. Esse aqui é o Luizinho Correria. Não vem, não. Esse é o Luizinho Correria. Aqui, os três lambões. Olha aí, ó. Vão entrar no carro da escolta agora. Luizinho Correria aqui, braços abertos, né? Pra receber, coração aberto, hein, Correria? Pra receber os lambões, fecha-se a porta. Olha só. E leva os caras pra cadeia. E ali, Luizinho Correria. Por que Luizinho Correria, hein? Bom, esses caras aqui vão ser levados agora. Pra o Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos. E lá, no hotel, que é comandado pelo Marcelo, né? Que é o diretor lá do presídio, meu amigo. Vai cuidar de mais três aí, hein, doutor? Mas ele cuida muito bem. Há muito tempo não tem fuga no cadeão do Putim, que agora é Centro de Detenção Provisória, por conta do belo trabalho que o Marcelo vem fazendo. E o Melo também, né? Que é o que comanda tudo lá embaixo. Grande abraço a todos vocês aí. Bom, o jacaré e os dois foram levados pra cadeia, que vocês acompanharam aí. E agora vão tomar banho. Arruma pra mim, produção. Uma canequinha. Eu quero mostrar a canequinha e fazer um barulho aqui, ó. Vão tomar banho de canequinha. Arruma a canequinha pra mim aí, tá bom? Bom, os outros, né, que estavam juntos, conseguiram fugir, foram embora. Vazaram. E aí, já era. Outra coisa que eu queria falar com vocês aqui. Por que que não legaliza esse negócio, hein? Ó, eu... No Rio de Janeiro, o que movimenta o Rio de Janeiro é o jogo do bicho, né? Já legaliza de uma vez. Fica esse troço aí, né? Olha, porque... Vem pra dois aqui. Três máquinas de caça-níqueis foram apreendidas na noite de terça-feira. Isso no Jardim São Vicente e São José dos Campos. Um homem que estava no local, aí as máquinas... Isso acabou agora, viu? Esse negócio, esse monstrão aí já era. Alguns que ainda tentam, né, mas esses monstros aí, acabou. Quando encontram, é alguns retardatários. Mas isso aí já foi embora, já era, não existe mais. O homem foi identificado como responsável, falou, nós, máquina, eu sou o dono do bar aqui e tal. Foi levado pra delegacia, pagou uma fiança, vai responder por prática ilegal de jogo de azar. Tem prática legal de jogo de azar? Não tem, né? Então, ele foi enquadrado no jogo de azar. Prática ilegal de jogo de azar? Não tem, todo jogo de azar é ilegal, não é verdade? Então, foi levado, pagou uma fiança e foi embora. Os outros oito clientes que estavam no local, não estavam no equipamento, estavam jogando, falaram, ó, cada um vai embora e tudo bem. Abriram uma máquina pra ver se tinha dinheiro. Não tinha nada. E as outras duas foram pra delegacia lacradas. Tá? Não, libera logo esse troço. Aí fica nessa dança de rato, ó, polícia trabalhando pra tentar coibir isso. Aí o Ministério Público entra pra perder tempo também pra trabalhar em cima disso. Aí entra, ó, é tanto, pelo amor de Deus, é a mesma coisa da maconha, da droga. Aí a galera fala, por que que não libera a droga? Bom, se começar a pagar imposto, aumenta o imposto, põe imposto caro. Vai continuar vendendo clandestinamente do mesmo jeito. Hoje tem gente que só nega imposto, né? Vem pra cá. Brasil! Brasil! Um jovem de 20 anos foi morto a pauladas. O amigo dele, de 16 anos, né? Isso foi na madrugada de terça-feira, no bairro Campo Grande, cidade de Jacareí. Segundo informações da polícia militar, houve uma briga. E essa briga, a galera, segundo informações, não dá pra ter uma informação precisa, né? Qual o motivo do crime? Vocês vão saber já já. O autor das facadas falou o seguinte pra polícia. Olha, eu sofri ameaça de ter fotos publicadas na internet. De repente o cara ficou pelado mostrando o esquema na internet, sei lá. Ainda segundo a polícia militar, primeiro o menor tentou dar uma facada no pescoço da vítima, mas não conseguiu. E aí passou a golpeá-lo com um pedaço de madeira. A polícia encontrou a vítima com vários hematomas no rosto e já sem vida. O autor das facadas foi encaminhado pra delegacia e agora as providências vão ser tomadas, né? A justiça vai tomar a providência. O corpo foi enterrado hoje pela manhã no cemitério Parque Santo Antônio, na cidade de Jacareí. Crimes que acontecem na nossa cidade. Todo dia a gente fala de crime aqui. Ô, seu Silas, você acha que há possibilidade de um dia termos aqui um país, um planeta tranquilo, sem crime, sem briga? O que você acha disso? Mexei! Mostra ele lá, ó. O que você acha, seu Silas? Hein? Tem ou não? Você fica vermelho quando tá diante das câmeras? Pouquinho, vem pra cá. Eu também acho que é difícil resolver essa questão, viu? O que não é difícil é você ter um sorriso bonito. Isso eu posso garantir. E hoje, no Minuto da Saúde, Odonto Brasil, nós vamos ouvir as dicas do doutor Sérgio Taquil. Tem depoimento de uma pessoa que não podia sorrir de jeito nenhum. E hoje, ela pode, essa pessoa pode sorrir porque fez o tratamento na Odonto Brasil. Não é, doutor Sérgio Taquil? Boa tarde. Boa tarde pra você que tá acompanhando mais um Minuto da Saúde Odonto Brasil. Hoje, Tony, eu vou tá mostrando um vídeo que retrata a falta dos dentes do fundo. Acompanha aí. Conforme você tá vendo, a falta dos dentes lá de trás pode vir a comprometer não só a questão mastigatória, mas também a parte estética. Olha só o depoimento do seu Tadeu. A minha profissão exige que você tenha um sorriso perfeito, né? E eu trabalho com beleza, então é uma necessidade que um profissional de beleza tenha um sorriso perfeito. Olha o meu sorriso. Tá perfeito? Lido. Maravilhoso. Ligue agora e participe da campanha Ano Novo Sorriso Novo da Odonto Brasil. Ligando agora no 3212 0202, você vai agendar a sua avaliação. Eu quero que você conheça a minha clínica. E de imediato você vai poder começar o seu tratamento. Participando dessa campanha, tudo fica mais fácil. E você vai ter um sorriso maravilhoso em 2014. Mas não deixe para depois. Ligue agora 3212 0202, né Tony? Rede Odonto Brasil. Nós cuidamos do seu sorriso. É verdade, doutor Sérgio Taquiel. Não deixe para depois. Ligue agora 3212 0202 para que você possa ter um sorriso maravilhoso nesse fim de ano. Eu volto já já, depois do intervalo. Segura só um minutinho que a gente já volta.